A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Atenção! Tem uma equipe inimiga te caçando! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Volta até você. Já se aproximando. Vão para a zona segura. Pante inimigo acima. Vão para a zona segura. Vão para a zona segura. Vão para a zona segura. Tá tudo bem. Vai dar certo. Baixe o calibre aqui. Brindagem aqui. Vante inimigo acima. Guarda isso pra mim. Detais extras aqui. Alvo da caçada identificado. Enterra ele. Movem da posição. Marquei um equipamento. Já se movendo. Vante inimigo acima. A gente devia ir pra zona segura. Marquei um equipamento. Soldado inimigo a caminho. Alvo, venha aqui. K chegando. Marcando nova zona segura. De olho no alvo. Citação ativada. Os custos das estações de compra foram ajustados. Achei um veículo. Seguindo por aí. Vindo por aqui. Pode desconsiderar. A gente está sem tempo. Abortar contrato. Brickle, um aliado ativado. Vante inimigo acima. Vante entrando na A.O. Marcando alvos. Você tem permissão pra tirar. Aqui é atacante 3, alto e claro. Ataque iminente. Vante inimigo acima. Vante inimigo acima. A liquidação acabou. Os preços voltaram ao normal. Peguem todos. Vem cá chegando. Vante inimigo acima. Hostil chegando na área. Vante inimigo acima. Beleza. Estamos dentro. Rastrear movimento. Calvo marcado. Anda. Contato. Aqui é carregador 2-0. Alto e claro. Ataque de dispersão a parada. Ataque de dispersão a parada. Cá chegando. Marcando nova zona segura. Achei embaixo o calibre. Vante inimigo acima. Granada lançada. Hostil chegando na área. Olhe no céu. Vante inimigo acima. 10 restando. 10 restando. Boa. Levante o fogo. Levante inimigo acima. Vem cá chegando. A gente deve ir para a zona segura. A gente deve ir para a zona segura. Vem cá chegando. Vem cá chegando. Marcando nova zona segura Já chegando Fecha o movimento Fecha o movimento Fecha o movimento Vai Volte Vá 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 Excelente Perfeito Valeu Valeu Vá 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 Tchau, tchau.